Vem, 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 dança agarradinho Este show de miudinho dança com muito carinho Vem, 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 dança agarradinho Este show de miudinho dança com muito carinho Quero sentir o seu corpo bem coladinho ao meu Para levantar a chama deste amor que é todo seu Quero sentir o seu corpo bem coladinho ao meu Para aumentar a chama deste amor que é todo seu Vem, 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 dança agarradinho Este show de miudinho dança com muito carinho Quero sentir o seu corpo bem coladinho ao meu Para aumentar a chama deste amor que é todo seu Vem, 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 dança agarradinho Este show de miudinho dança com muito carinho Quero sentir o seu corpo bem coladinho ao meu Para aumentar a chama deste amor que é todo seu Vem, 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 dança agarradinho Este show de miudinho dança com muito carinho Quero sentir o seu corpo bem coladinho ao meu Para aumentar a chama deste amor que é todo seu Vamos dar um anel e volta, volta e meia no salão Tirando o seu cangote e arrastando o pé no chão Tirando o seu cangote e arrastando o pé no chão Tirando o seu cangote e arrastando o pé no chão Tirando o seu cangote e arrastando o pé no chão